FURACÃO NIT Será que é essa música mesmo? Ei, FURACÃO! Ela sentei com as caras de mal e já sabe da conduta Ela sentei com as caras de mal e já sabe da conduta Então você não faz a punição naquele pique na coreografia Então você não faz a punição naquele pique na coreografia Senta com o amor porque sem amor as outras sentam Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Então cê dá pra fazer a punição Naquele briga e na coreografia Então cê dá pra fazer a punição Naquele briga e na coreografia Sinto com o amor Porque sem amor as outras sentam Então cê dá, então cê dá, então cê dá Sinto com o amor Porque sem amor as outras sentam Então cê dá, então cê dá, então cê dá Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta Então cê dá pra fazer a punição, naquele briga e na coreografia Então cê dá pra fazer a punição, naquele briga e na coreografia Sento com o amor, porque sem amor as outras sentam Sento com o amor, porque sem amor as outras sentam Michael Jonathan Biddy, o número um dos paridões 0719-999-4279, Dora Produções Turma da BRGT, piloto danado Enrolando a minha meiota, só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de deserto Chamei do grau, ela ficou impressionada Roco da ornete, vai passar ralão na placa Que mais que me importa, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, vai Que mais que me importa, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, saca tudo nessa porra Enrolando a minha meiota, só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de deserto Chamei do grau, ela ficou impressionada Roco da ornete, vai passar ralão na placa Que mais que me importa, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, vai Que mais que me importa, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, vai Que mais que me importa, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, vai Que mais que me importa, saca tudo nessa porra Só que na minha meiota, vai Mais que meiota, vai O número um dos carilhões Só que, saca tudo nessa porra Só que, saca tudo nessa porra Só que, saca tudo nessa porra Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura do meu velho sofrimento Tudo nem tem que descurada, deve ser pura Mas ninguém é porra mesmo Entra um viagem de avião Uma princesa com opressão Só bapu, bapu do malvadão Ela joga bicho, faz carão De quatro, de quatro, de trisão Vai com calma meu coração Entra um viagem de avião Uma princesa com opressão Só bapu, bapu do malvadão É por mandar bicho, faz carão De quatro, de quatro, de trisão Vai com calma meu coração Quando viajei no tempo, quando li meu celular Tava no papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Não sei mais qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tá te enviado, deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Dá um beijo na teagem E vai cem por cento Entra um viagem de avião Uma princesa com opressão Só bapu, bapu do malvadão Ela joga bicho, faz carão De quatro, de quatro, de trisão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo respeito Meio no mar e vou te morder Outro alvo do que é fermento Na hora a minha mente pensa Puta que pariu mais que menino marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sorrimento Tu não entende a escurada Deve ser pura, mas ninguém é por obeso Entre um viagem de avião Uma princesa com opressão Só bapu, bapu do malvadão Ela manda bicho, faz carão De quatro, de quatro, de trisão Vai com calma meu coração Ela disse que trisão não é crime E que meu Deus não me define Eu vou botar minha brisão de time Um corte maluco, briga de feed Muita área pro meu caminhão Um gripe do canso, sensação Um bapu, bapu do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem Que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Se posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta O governador baixa a passagem Que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Se posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Uau, 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 uau Definiu batata negona Michael Jonathan Pidgey O número um dos paridões 759-9120-0530 Em um ralho Alô Michael Jonathan Empurra que é sucesso estourado Helldog Rasta O seu cachorro preferido Puto, puto, cafajeste, cara de bandido Marcante do enquadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, as patica é perigo Sobe no serrão pra roça na meta Na vida bandida, é o que elas quer Adrenalina de viver intensamente Faltando o assalto na XRE Só eu de bandida, é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força com essa rabacabuló Este é o Dog Rasta, bebê Batendo em todos os paredões Tá ligado, né? Putuca faz geste, cara de bandido Marcante do enquadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe no serrão pra roça na meta Na vida bandida, é o que elas quer A adrenalina de viver intensamente Tocando o asfalto, na XRE Sonho de bandida, vive perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacabulosa Esse é o Dog Rasta, bebê Batendo em todos os paredões Tão ligado, né? Música É na onda do berimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbao, ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do Pirimbao, ela vai no pau É na onda do Pirimbao, ela vai no pau Ela vai no pau Louvinha, você tá na piroca que Deus cria Vai cavalgando na ponto trinta O Jusmenor vai te macetar E é só ratatata Novinha Você tá na piroca que dos cria Vai cavalgando na ponto trinta O Jusmenor vai te embrasar E é só ratatata Alô, está bom no C3 Alô, história de um da mídia Aquele abraço, cabeça Cê tá doida Pra cima, gileno É na onda do berimbau É na onda do berimbau Que ela vai no pau É na onda do berimbau Que ela vai no pau Que ela vai no pau É na onda do pirimpau Que ela vai no pau É na onda do pirimpau Que ela vai no pau Que ela vai no pau Solvinha Você tá na piroca que dos cria Vai cavalgando na ponta 30 O Jusmenor vai te macetar E é só ratatata Novinha Você tá na piroca que dos cria Vai cavalgando na ponta 30 O Jusmenor vai te embrasar E é só ratatata É na onda do pirimpau Que ela vai no pau É na onda do pirimpau Que ela vai no pau É na onda do pirimpau Que ela vai no pau É na onda do pirimpau Que ela vai no pau É na onda do pirimpau Que ela vai no pau Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna Só deixa ela molhar É na onda do pirimpau Vou machucar-se a um pouquinho, a passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, só pra tu falar um gostosinho Eu te vou tocar barulho, eu quero tocar barulho, mulher Eu te vou tocar barulho, eu quero tocar barulho Vai me dando a porrada xereca gemendo os sons e picando no escuro Vai me dando a porrada xereca gemendo os sons e picando no escuro Bora negadinha, tô bem com a visão Que ela ensina, né? Diretamente Muita indústria, Maito, Jonathan, Didi O meu virou lindo os baridões Ô Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só se sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Tem que lançar na boca da perna de chão A mulher tá louca, vai dar E na bênção dos filhos, a boca que viveu E tá louca, ela quer me dar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pato, pato, pato Phaga tô pra não gostarim Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, eu casto canto gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, a voz só se focarim Tem que botar pra barulho? Tem que botar pra barulho, mulher Tem que botar pra barulho? Tem que botar pra barulho?" Mas afinal na porrada Sereca Gimbando gostosa que canto no escuro Arminando a porrada, sereca, gemendo gostoso, pintando no escuro Tu quer pousar no Tik Tok segurando a minha glote Piranha, tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo, em bops, fechamento é nós mesmo Nós patrocina da bebida e depois te taca valendo Patrocina da bebida e depois te taca valendo Vai descendo, vai descendo De copão na mão nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Isso é o lugar O médio grave dos paredões, só ligado Só que eu sou Eu te aposar no Tik Tok, segurando a minha Glock E ganhará, tu vai ter que sentar forte se tu tá querendo E bop dos fechamentos, é nóis bem-mo Nós patrocina da bebida e depois te tacar valendo Patrocina da bebida, depois te tacar valendo Vai descendo Vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo Vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo Vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo Vai descendo De copão na mão nós vai tacando todo o vento Michael, Jonathan e Didi O número um dos paredões O grave e médio dos paredões Isso é o lendário Chaquece Que curioso Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda Tem que saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Tem que saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Bonde do Gato Preto, DJ Gumba, tá ligando, estourado Isso é bondi do Gato Preto Alô, Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Tamo junto misturado, viu? Alô, Anderson, bota a pressão, papai Que curioso Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É daquele jeitão, papai Alô, detá, pavê shop O que faz isso? É daquele jeitão, pô Isso é bondido, gato preto O som que toca no seu paredão Raífe de divulgações Bora pro parceiro Cabeça de crocodilo Esqueça tudo, tire as crianças da sala que a sua hinheta chegou Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo DJ Mike com Jonathan Geral saltando fog e eu fudendo 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 Vem comigo, vem comigo A última da van, moral Isso é swingedo D3 de vestimentos, Alfredo Júnior, Bruno Dantas Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral saltando fog e eu fudendo Geral saltando fog e eu fudendo Geral saltando fog e eu fudendo Vai, 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 vai Bora, Davis do Portal, fala Piauí, tamo junto Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral saltando fog e eu fudendo 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 Vai, vai, vai Olha isso aí Estoura aí Felipe, Guedes, Ceresina, Jaias Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Michael Jonathan Biddy, o número um dos caridões Oi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Alô Michael Jonathan, estoura É, com a gente é sempre assim E eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe que é pra Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce e me subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce e me subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta, 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 eu sei que tu gosta Matou saudade de você, matou saudade de você Com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível eu esquecer, atenção novamente ó O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar, desce me subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta O que eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Desce me subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, galopa, aqui ó, ali o pacató Pacató, 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 pacató Galopa, 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 galopa Michael, Jonathan, PG 0719-9994-279 Edora Produções Paredinha sem noção É, safada, muito louca Deixou o balbado com água na boca No quarto, sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o bairro doidão Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetrão Ela já tá louca Vai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetrão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim E eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Na tua LX E o telefone de contato é 719-9345-000B LX Produções Safada Muito louca Deixou o malvado com água na boca No quarto, sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o bairro doidão Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetrão Ela já tá louca Vai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetrão Ela já tá louca Vai já quer sentar em mim E eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Michael Jonathan Pridinho O número um dos paridões Na tua LX Faz o L, faz o X Esse verão vai ser mais quente que o sol Ela tá rachada 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 Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Botei na linguinha Tá ficando esse cara Eita, tá Gostou? Mas jogando lentamente Dropa essa bala No final que tá pra gente A bala do meu corpo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já soubeu pra minha mente Eu se acordei, de repente, o Kiko de repente Ficando carinho na sua luta carente Eu se acordei, de repente, o Kiko de repente Ficando carinho na sua luta carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostoso Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando, na piroca vai sentando É a tarraxada, é o índio É pra bater no paridão Michael Jonathan, o número um dos paridões Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa O dedo a linguinha, tá ficando esse tarantino Eita, gostou? Vai jogando lentamente Dropa essa bala, no final, fica pra gente A bala do meu copo já soubeu pra minha mente A bala do meu copo já soubeu pra minha mente Eu se acordei, de repente, o Kiko de repente Ficando carinho na sua luta carente Eu se acordei, de repente, o Kiko de repente Ficando carinho na sua luta carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostoso Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando, na piroca vai sentando É a tarraxada, é o índio É pra bater no paredão Arroba meu finate É o índio Você me iludiu e não me deu valor Agora manda mensagem querendo fazer amor Quer namorar comigo, mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria, vivendo da revoada Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então... O que é isso que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai ver que no outro amor Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então... Só catucatucatucatucatucadão Só catucatucatucatucatucatão O que é isso que eu sou? Se não sou o que pensou Espera, não insista Vai viver no outro amor É o índio Você me iludiu e não me deu valor Agora manda mensagem querendo fazer amor Quer namorar comigo, mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria, vivendo da revoada Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então... O que é isso que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver no outro amor Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então... Só catucatucatucatucatucatucatão Só catucato, catucato, catucatão O que é isso que eu sou? Se eu não sou o que pensou Espera, não insista Vai viver outra mão É o índio Fui de ataca novamente Arroba o Finati Sucesso Sete Cássio e Cécio Inheto Vem, vem, vem Sete Cássio te deixa forte Te deixa forte Os amigos te deixa forte Te deixa forte Valdimar te deixa forte Te deixa forte O maloca te deixa forte Te deixa forte E rapariga de 19 E seta na 9 Seta na 9 E vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Em nome de Valdimar, Vão Moraes, Cécio Inheto Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Os amigos te deixa forte Os amigos te deixa forte Te deixa forte Sete Cássio te deixa forte Te deixa forte Alisson Menor te deixa forte Oi Te deixa forte É o maloca te deixa forte Te deixa forte Mais um jorna de 19 E vai mulher, mexe o bumbum Alô, vai com o Jonathan Estourado Mexe o bumbum Mexe o bumbum Oi Mexe o bumbum Mexe o bumbum Isso é seu ingredo Espirra O Boi da Celeste Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão na rabada Essa danada Sequência de botadão na rabada Ela só quer a socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvadas Ela só quer a socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvadas Ela só quer a socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvadas Ela só quer a socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvadas Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão na rabada essa danada Sequência de botadão na rabada essa danada Ela só quer soca não, sentadinho e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Ela só quer soca não, sentadinho e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Ela só quer soca não, sentadinho e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Ela só quer soca não, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessas não vai dar É o Valentino Bravo, rapaz, mais uma nossa Alô meu parceiro, o Maicon Jonathan E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Quero que o mundo fazendo Ou faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Ou faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca E pra cantar comigo, eu convido ele Papai, papai, papai E virou hit nacional, tá todo mundo escutando E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz, faz, o pega, pega O galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega O Valentino da aventura A cachorrada é certo Valentino Bravo, sucesso! Tamo junto, Dan! Raça pra cima do gomando é nosso, bebê Aí novinha, sabe por que aqui tu me tem, mãe? É porque você senta com o carinha de neném Vem se apaixonar com o hit dos paredões Vem, é assim Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que aqui tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 O hin pensa Oh, 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 oh E esse é pra se apaixonar Abraça aí a meu parceiro Chalins do golzinho do fluxo Tamo junto, hein, pá! E por um som aí, que é sucesso, hein? Vem com nós É assim Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do seu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Michael Jonathan, o número 1 dos caridões Ela só quer ir no chão Ê, vai no chão Ela não aguenta a menina Ê, vai no chão Chão, 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 chão Vai no chão, bebê, vai no chão Ao vivo, meu, ao vivo Chão, 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 chão Vai no chão, bebê Lamba saia Vai no chão Não aguenta a menina Ê, vai no chão Vai bebê, vai bebê Eu disse Ê, vai no chão Ela não aguenta a lambada Ê, vai no chão Chão, chão, chão Eu sou de paredão, sou de paredão Que que é isso, bê? Essa música é gostosa demais Bamba, saia, bebê Bota no baixinho, Ricardo, no baixinho, vá Que ela anota Alô, Michael, Jonathan, estourado A nota é assim, ó Ê, vai no chão Ela não aguenta, menina Ê, vai no chão Quero ver, eu quero ver Ê, vai no chão Ela não aguenta a lambada Ê, vai no chão Chão, 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 chão Oi, oi, oi Chão, 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 chão Vai, bebê, vai, bebê, vai no chão, bebê Vai, chão, 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 chão Vai, chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai, chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão é putaria, putaria, putaria Que ela quer Oi, hum, ah, ei É o ebola, trava e faz de jeito que nenhuma outra faz Foi doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Paldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver esse piscinho no peito Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapada nessa rap Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapada nessa rap Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca 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 É o índio O índio é tata novamente A rebola trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Foi doidinho pra ver o seu piscinho no peito Foi doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Maldosa e piedosa com ela É desse jeito, tô doidinho pra ver Esse pincinho no peito Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o pincinho no peito que eu tô tapado nessa rapa Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o pincinho no peito que eu tô tapado nessa rapa Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me coloca Piedinha É o índio Michael Jordan é o índio O número um dos caridões E elas querem te nuflou Quando tem o braço dos caridões Pesada Patatas louva pra ela Que ela tá dançando Novinha de quebrada Tá sempre debochando E quando ela toma um doce Oi, pisa E quando fuma um do verdinho Oi, pisa E quando bebe com as amigas Oi, pisa E quando ela perde a linha Oi, eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de verso De guti Prada tomo bala, enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Oi, eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de verso De guti Prada tomo bala, enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Oi, eu desço Trocou, eu desço Trocou, eu desço Trocou, eu desço Trocou, eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de verso De guti Prada tomo bala, enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço E só doce que eu tomei foi só um terço Michael, Jonathan, Didi O número um dos paridões É o dia do flow Pesado, né? Bota, bota, eslova pra ela Que ela tá dançando Novinha de quebrada Tá sempre debochando E quando ela toma um doce Oi, pesa E quando ela toma um doce Trocou, eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de verso De guti Prada tomo bala, enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Trocou, eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de verso De guti Prada tomo bala, enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Trocou, eu desço Trocou, eu desço Trocou, eu desço Trocou, eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de verso De guti Prada tomo bala, enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Trocou, eu desço Tchau Tchau Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do abertão Essa é mais uma do Canga Beat Canga Beat na produção é outra parada Canga Beat Canga Beat É o criando um beat Daquele jeito Vem com nós Conheci Mari Juana do Valor E já faz tempo transar e fuma maconha Essa mina tem talento Nem os trago no boró Eu e ela só de teste Muito coisa ela acertando Eu te amo, sou a peste Muito coisa ela acertando É o cria, é o peste Ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá uns trago, fica a chapa dona Afinal o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Alanda fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Alanda fumar comigo Tanta, 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 tanta pra cá Alanda fumar, anda, fuma, anda, fuma comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Alanda fumar comigo Alô, vai com o jota Alça de produtora Alfa digital O cria, você é foda CDB recordes Daquele jeito, vem com nós Conhece Mari, Juana, dou valor E já faz tempo transar e fumar maconha Essa mina tem talento Nem os trago no boró Eu e ela só de teste Muito coisa ela acertando Eu te amo, eu sou a peste Muito coisa ela acertando É o cria, é o peste Ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá uns trago, fica a chapa dona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Alanda fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Alanda fumar comigo Alanda fumar comigo Alanda fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Alanda fumar comigo O número um dos vagones É o cria no pente O cria, você é foda É o cria no pente Com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força Forçando as leis da gravidade com a bebê Que que é isso, mulher? Vem, 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 vem Lamba saia Lamba saia, bebê Que beleza Que beleza Baixinho, Ricardo Baixinho, meu pareidão DJ mais com o Jonas Adoleta, sua pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Adoleta, sua pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate Com força, com força, com força E depois vou empurrar Com força, com força, com força, com força, com força, com força, vai, 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 vai Com força, com força, com força, com força, pare não beber, vai, oi, oi Com força, com força, com força, com força, vai, Ricardo, Ricardo Michael Jonathan Biddy, o número um dos faridões Ela me falou que quer rave bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Já no clube do Rude, eu conheci a festa Ela me chamou de canto revivendo camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Não era bala laica, era logo o passaporte Não era bala laica, era logo o passaporte DJ Michael Jonathan O Alacão Verde Fugiu do cavaco, o alagoano estourado Ela me falou que quer rave bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Já no clube do Rude, eu conheci a festa Ela me chamou de canto revivendo camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Só tem combo de ascove Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Ela querendo barulote Não era bala laica, era logo o passaporte Não era bala laica, era logo o passaporte Se liga no rio Quarentão, amorzinho Maito, Jonathan, Pidge O número um dos claridões Vem ao design, tamo junto, véi Calma, respira, relaxa novinha Vem 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 Calma, vai com Jonathan, estourado Com pressão, bota, bota a mão no chão, chão O Fop vai te dar catuca, dão, dão, dão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, 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 botar Com pressão Foi no baile de favela, que ela ralou o popô no chão Foi no baile de favela, tiro de bumbum no paredão É tropa Bota a mão no chão, chão O Fop vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com pressão, pressão Bota a mão no chão, chão O Fop vai te dar catuca, dão A gratona tá na ceia, dão, dão, dão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, 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 botar Dá LCDs, o Moral de Leos, essa é a tropa É Tô na Filmes, Histórias Tudo Michael, Jonathan, Didi O número 1 dos taridões Bino Beach E quem tá de um mix no beat? De olhar pra ela, acelerou meu coração Então toma catucadão, catucadão no rabidão 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 Alô, Michael, Jonathan E quem tá de um mix no beat? Então toma catucadão, catucadão no rabidão 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 O número 1 dos paridões Eu te quente fiquei Eu digo, pare e pensa Eu digo, pare e pensa Pare e pensa Pare e pensa Credo Nunca mais eu vou beber Eu digo credo Nunca mais eu vou beber Eu digo credo Nunca mais eu vou beber Que nunca bebe mais, sou eu que te sustento Para e pensa, para e pensa, para e pensa Eu digo credo, eu nunca mais que vou beber Eu digo credo, amigas, nunca mais eu vou beber Credo, eu nunca mais que vou beber, amiga Credo, nunca mais que eu vou beber Quando eu falo, rapaz, tem que ter cuidado com essas cachaça, viu? Porque no outro dia arrependimento em todos os lados Quem é bebê de graça, não quer pegar o povo Quando me lembram, um pouquinho ontem fiquei Quando me lembram, um pouquinho ontem fiquei Eu digo para e pensa, para e pensa, para e pensa Credo, nunca mais que eu vou beber Eu digo credo, nunca mais que eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Ele está falando em arrependimento Quem nunca bebe mais, sou eu que te sustento Quem não quer beber mais, sou eu que te sustento Para e pensa, para e pensa, para e pensa Credo, amiga, nunca mais eu vou beber Credo, nunca mais eu vou beber Eu disse credo, nunca mais eu vou beber Credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, eu que nunca mais vou beber Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só que me engana, dei um chá de cama Como é que não gama nessa safada Eu digo, como Deus falou Já no sonar, mas o meu gol é tão chão Eu digo, é que ela me joga pra cima Quebra do chão e me vai É que eu jogo sem sentimento Eu queico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Alô, vai com o Jonathan, estourado Zé de Milton, é o nome dele, Paridão da velhinha Velhinha C10 É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Michael, Jonathan, Budi do Cavaco, Diógenes Leite, Budi, Nick Cedês Da frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Na frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Na frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Toma só vapo, 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 em cima do grave Toma só vapo, 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 em cima do grave Aquele assuntadinho Eu também cheguei, eu não me escondi O Lê, ah, ele se ateu sim Alô, Michael, Jonathan, estourado Da frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Toma só vapo, em cima do grave Toma só vapo, em cima do grave Toma só vapo, 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 estima do grave Toma só vapo, 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 em cima do grave Da frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Toma só vapo, 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 em cima do grave Toma só vapo, 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 em cima do grave Toma só vapo, 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 em cima do grave Toma só vapo, 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 em cima do grave Michael, Jonathan, Didi Toma, Didi Pode um mix do bicho Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Aí é putaria, é só cachorrada Aí é putaria, é só cachorrada Alô mais gordona que eu vou estourar Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Tô de gocada adaptada, de fuzil pente alongado Novinha vende pra nós, porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado e fumando um baseado Quer meter? Vamos meter que lá na base é liberado Então toma, toma, só botada aconcentrada Então toma, toma, só botada aconcentrada O Rick tá aplicando nessa menina sonhada DJ boy tá aplicando nessa menina sonhada Então toma, toma, só botada aconcentrada Então toma, toma, só botada aconcentrada O Rick tá aplicando nessa menina sonhada Tô de gocada adaptada, de fuzil pente alongado Novinha vende pra nós, porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado e nós fumando um baseado Quer meter? Vamos meter que lá na base é liberado Então toma, toma, só botada aconcentrada Então toma, toma, só botada aconcentrada O Rick tá aplicando nessa menina sonhada DJ boy tá aplicando nessa menina sonhada Então toma, toma, só botada aconcentrada Então toma, toma, só botada aconcentrada O Rick tá aplicando nessa menina sonhada Lamba saia DJ Michael Jonas Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Loirinha Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero dançar com você Com esse pensamento de que você precisa dar tudo, bebê Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Com seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, 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 balança Michael, Jonathan, Didi O número um dos caridões Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçucar Piquezinha no estilo Respira, relaxa no fim Alô, poderia falar no dia em casa? Balança, Bomba, balaça, Bomba, balaça, Bomba Na entrada, bala Então joga�itar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Videlica que tá tocando, ela vai desdudando Alô, Michael Jonathan, estourado Alô, poderia falar do jeito que eu digo? Você quiser falar? Si. Michael, Jonathan, Didi O primeiro mundo dos validões Ela vai descer do céu Olha porque ele tá no perto Apesar do seu ser voadora A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois O passe até poder Le fazer raiva O meu era fazer amor A minha cama dormia pelada Atenção geral vai lá É que com ele você tenta comigo Você foi desabafar Tá com saudade de mim E ele não adentra Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda O seu corpo quente O passe até poder O meu levado é fazer raiva O meu era fazer amor A minha cama dormia pelada E aí filha vai E aí novinha É que com ele você tenta comigo Você chega e senta E aí filha vai Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca Eu deixei a obra A novinha É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não adivão Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente A novinha Aê! Mas é tipo como? Chegou nada sem piã Lançou e explodiu Vem mandou? Trava na pose, chama no zoom down close Trava na pose, DJ Xaikuzão não foia Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada Mão no joelhinho, cê toca pra um dentaba Mão no joelhinho, cê toca pra um dentaba Mão no joelhinho, cê toca pra um dentaba Cava 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 Mão no joelhinho, cê toca pra um dentaba Cava 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 Pão do joelhinho, cê pega a boneca, bato Solta o povo DJ, bai Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Com a mão no joelhinho, senta com a bunda e trava Com a mão no joelhinho, senta com a bunda e trava Com a mão no joelhinho, senta com a bunda e trava Com a mão no joelhinho, senta com a bunda e trava Com a mão no joelhinho, senta com a bunda e trava Com a mão no joelhinho, senta com a bunda e trava O número um dos paridões E aí 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 E aí